Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui pela TV Portal Centro-Oeste, mais um Jornal Centro-Oeste Express. Comigo, Gideoni Rosa, e ali do outro lado, nos botões, trazendo tudo isso, fazendo tudo isso acontecer, a nossa companheira de trabalho, a Ingrid, e na direção-geral, o Giles Guedes. Homem invade casa, mata jovem a tiros e deixa a mãe da vítima ferida lá na nossa capital, Goiânia. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. A mulher atingida está em estado grave no Hugo. Colisão traseira entre veículos de carga deixa motorista morto na BR-364, aqui em Jatai. A ocorrência foi registrada ontem, no dia 21 deste mês, onde aconteceu mais esse episódio de muito triste, de veículos sendo acometidos nesse acidente. Vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação aqui no seu Jornal Centro-Oeste Express. O Chefe Caipira tem a comida mais gostosa da cidade. Bateu aquela fome? Chame pelo Chefe Caipira. Fazemos entregas pelo número 99605-7444. Temos marmitex de 13 até 15 reais. Aceitando os cartões. Chefe Caipira. Melhor opção para você. Aqui no Colégio Professor Jobim, seu filho aprende mais. Com uma equipe qualificada e uma ótima estrutura, ele terá acesso à prática de esportes e uma educação que irá prepará-lo para a vida. Música Ligue para a gente e venha nos fazer uma visita. Música Ok, estamos de volta mais com seu Jornal Centro-Oeste Express aqui pela TV Portal Centro-Oeste. Incêndio destrói cerca de 4 mil toneladas de papelão em fábrica de embalagens lá na cidade de Senador Canedo. Ninguém ficou ferido. As chamas começaram na noite de quarta-feira, mas seguem ainda na manhã desta quinta-feira. Ou seja, os bombeiros estão trabalhando a todo vapor para poder conter aí esse incêndio, tá certo? Homem é preso suspeito de matar o ex-genro ao vê-lo batendo no neto em Chapadão do Céu. É Chapadão do Céu, cidade aqui bem pertinho da gente, né? Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e contou que também havia sido agredido pelo pai da criança. Mais uma notícia muito triste que deixa a gente aí numa situação perplexa, né? Porque a violência está muito presente na sociedade. Vamos conter aí essa violência, vamos nos acalmar, vamos nos abrandar, tá certo? Vamos para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação aqui no seu Jornal Centro-Oeste Express. Música Especialmente para você, a qualidade, o atendimento, a grande variedade aqui do Supermercado do Lar. Onde você faz economia, tem o menor preço de tudo para a sua casa. Música 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 Muito bem, estamos de volta com seu Jornal Centro-Oeste Express aqui pela TV Portal Centro-Oeste. Homem é preso suspeito de mandar fotos armado e ameaçar a ex em Anápolis, cidade perto de Goiânia. Ele diz o seguinte, vou estourar a sua cabeça, ele já tinha sido preso em 2020 por bater na vítima. Em junho foi a casa da ex e quebrou vários objetos segundo o que consta na polícia. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, não é? Cirurgias no coração dão nova chance de vida às pessoas. Entre transplantes e implantes, pacientes do Agacor recomeçam a seguir seus sonhos após as intervenções cirúrgicas. Então é uma chance que as pessoas têm de acreditar na cirurgia do coração e ter uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais um Jornal Centro-Oeste Express aqui pela TV Portal Centro-Oeste. E lembrando sempre, faça sua inscrição no canal, deixe o seu joinha porque a gente precisa disso para fortalecer o canal, não é? E acione o sininho para você ficar por dentro das notificações de tudo que acontece aqui na TV Portal Centro-Oeste. Eu, Gideoni Rosa, me despeço, desejando a você um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima semana. Tudo de bom, que Deus abençoe você muito. Até a próxima então, tchau!